O que passou, passou, então vem Eu conto os dias, não faz horas pra te ver Eu não consigo um dia esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Vejo a lição, não deixo mais tarde o tempo Sem as contas de você A gente não pode ter feito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Eu conto os dias, não faz horas pra te ver Eu não consigo um dia esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos Os segundos vão passando Tanto lente Não tem hora pra chegar Até quando o dia O coração quer te encontrar E também E nos dois braços Esse amor é uma canção Eu não consigo Te esquecer Eu conto os dias, não faz horas pra te ver Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra te ver Sem meu carinho Sem você Sem me ensinar Na solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Sabe que eu O que passou Passou Então vem Eu conto os dias, não faz horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Isso aqui da paraíso Não sai É legal demais Obrigada